Música Vocês sempre me perguntam qual carro eu gosto mais, qual eu acho melhor da categoria E vocês sabem as minhas preferências, né? Retrovisor já foi Vocês sabem exatamente quais são as minhas preferências, né? Porém, eu me dou bem com qualquer carro Vocês viram aí que eu já aproveitei muito Rodando com Citroën C3, com Mobi Com O Kwid Eu faço as tripulias com qualquer carro Eu me sinto... Eu acho que... Aliás, inclusive o objetivo do canal é mais ou menos esse, né? Também Demonstrar pra você exatamente o que você deve comprar E por outro lado Saber que cada escolha é uma renúncia Se você escolheu aquele carro ali Que você tá usando Beleza, dá pra você aproveitar bastante Não importa, né? Eu acabei de ver o pessoal perguntando Entre a Tracker E o... Aliás, entre o T-Cross e o Creta É... Nossa, o T-Cross é mais tecnológico em algumas versões E eu acho que o barulhinho do motor Também É pior aqui no Creta Eu acho que o T-Cross tem mais tecnologia De uma forma geral Nas versões de entrada Se bem que não, né pessoal? É tão complicado Eu iria de... De Creta Eu não... Não iria de T-Cross de jeito nenhum Eu iria de... De Creta mesmo Mas olha só Dezessete mil setecentos e oitenta e um quilômetros O quilometragem tá avançando rápido aqui Com cretinha E é impressionante Então quando você sai aqui Com cretinha Você... Nota claramente que é um carro sólido Assim Tem uma solidez de suspensão Acima da média Assim Não podemos dizer que a Tracker não é igual Mas o T-Cross De suspensão É o pior dos três Isso sem dúvida O T-Cross é o pior dos três De suspensão É... Lembrando que Pra circuito Do que a gente sempre anda, né? Que é no meio dos buracos, né? No meio dos buracos Que é a nossa realidade aqui no... Nesse solo lunar Eu esqueço de colocar o farol Numa posição mais baixa Na cidade Agora eu fiz isso Que incomoda todo mundo, né? Acaba incomodando bastante E isso E isso Muito legal Mas eu entendi O cara não queria parar ali Pra fechar o trânsito, né? Então quando você vai Andando assim Nos primeiros... Nos primeiros quilômetros Concretas Você leva um tempo Pra se acostumar Com o barulho do motor, sabe? É meio acima da média mesmo Mas depois de um tempo Você acaba se acostumando bastante Até que enfim O tanque tá com 136 de autonomia ainda Mas tem um quarto Eu não sei se eu tava acostumado Com a Tracker Que o tanque é pequeno Mas esse aqui Parece não acabar nunca Mesmo dando os aceleros Que vocês viram Que eu dei aí Nos últimos capítulos, né? A pontezinha que tá caindo Aja andar nessas ruas de São Paulo Aja Mas outra coisa Que me perguntaram Do Renegade A suspensão Não, pessoal A suspensão do Renegade Não tem Talvez seja mais Acertada do segmento É chato aquela história De você frear Ele mergulhar, né? Mesmo num semáforo Você freia Ele mergulha E Você vai parar o carro Num lugar Ele já mergulha A frente, né? Mas O cara não deixou entrar aqui Beleza E quando a gente Erra o subsolo Que deixamos o carro Vocês já fizeram isso? Ai, meu Deus O mais interessante É como que eu vou entrar no carro Ó É assim que você entra Os retrovisores não abriram Porque Eu que fechei Pra conseguir guardar o carro Nessa vaga Olha o barulhinho do motor Vamos ver aqui É assim que eu vou entrar no carro É assim que eu vou entrar no carro Hoje eu não saí Concreta Praticamente Já é um novo dia, pessoal É O vídeo tava à noite E agora É outro dia à noite Já De novo Vamos Vamos lá E eu fico testando Várias posições de dirigir Aqui Posição mais elevada Mais baixo Eu faço de tudo aqui Pra gente Ter uma ideia De como Que é Dirigir esse SUV Agora eu levantei Eu deixei o volante um pouco mais alto Coloquei o banco mais alto E é impressionante Como você consegue dirigir ele Bem SUV mesmo E ao mesmo tempo Dirigir Bem sedã Dá pra fazer as duas coisas Eu tô numa posição bem elevada O volante tá bem elevado E nem tá na posição mais elevada Vamos ver aqui Olha isso aqui Dá pro volante ficar muito alto Eu nem tinha essa noção Do tanto que dá pra ficar alto o volante Olha isso Vamos ver como é que é dirigir assim Mas aí Só pra As pessoas mais baixinhas Vamos ver Se eu colocar o banco Opa Sabe como você fala Agora que travou o banco Vamos ver se eu colocar o banco mais alto ainda Vamos ver Coloquei o banco mais alto possível ainda E o volante no alto Deixa eu mostrar pra vocês Pera aí É muito estranho É muito estranho mesmo Olha só O cara não deixa eu entrar de volta Ó Impressionante Aproveitei e já liguei o sensor de permanência em faixa Tá pedindo pra colocar as mãos no volante Vamos ver Vamos ver E ele continua centralizado na faixa Tá Ele tá colocando Vamos ver Até quando ele fica pitando isso aí Que legal É muita tecnologia Bom Eu não sei se eu Achei que ele tava O motoqueiro quase bateu atrás Eu não sei se ele tava Freando o carro Queria entender o que que ele fez aqui Mas parecia que ele tava freando o carro Mas Acho que não tem esse recurso Ele desativou automaticamente Vamos ligar de novo E vamos ver Agora que faltava um ACC aqui Faltava sem Pestanejar né Então eu saí aqui Ele já tá centralizando na faixa Vamos ver o que que ele vai fazer aí na frente Aqui na frente eu vou segurar pra não dar problema Ele tá jogando um pouquinho pra esquerda É Tá centralizando É Ele não reconhece o que que Só quando as faixas estão certinhas Que ele reconhece Por óbvio né Obviamente Putz Eu andei na No HB20 agora há pouco E o que Você vê o HB20 hein O banco do HB20 é melhor do que esse aqui Poderia ter um refinamento melhor Então eu tô dando seta Beleza né E aí eu vou desativar a seta Ele já reconheceu E já colocou o carro na faixa Isso é demais Deixa o like Compartilhe Até nossos próximos capítulos Fui